Você tá rasgando o peito, meu irmão Muito prazer em revelar Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz com seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não sara, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje Esperei vocês Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Você não devia dizer e disse Perdoa Perdoa O bem que eu queria encontrá-la E sorri numa boa Mas convenhamos a vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos Canta povo, vai! É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara De jeito Seu amor ainda é tudo A capela, vai! Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Eu sei que o culpado de não ter você